Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante e se prepare que neste vídeo eu vou falar para vocês sobre o bioma da Caatinga agrofloresta na Caatinga e possíveis consórcios então se você gosta de agrofloresta, se você quer saber mais sobre agrofloresta se você está estudando para implantar a sua agrofloresta, se liga aqui nesse canal Agrofloresta Abundante, já deixa sua curtida, se inscreve pois nesse canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos, temas, princípios, práticas e conceitos da agrofloresta no seu sentido mais amplo, de uma forma bem dinâmica para espalhar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo, porque o futuro é agrofloresta então vamos lá, o tema do vídeo de hoje é Agrofloresta na Caatinga, consórcios para agrofloresta na Caatinga é possível fazer agrofloresta na Caatinga? é possível plantar agrofloresta na Caatinga sem irrigação? como iniciar uma agrofloresta na Caatinga? bom, para começar vamos falar um pouco sobre o bioma da Caatinga então o Brasil, a gente já viu no outro vídeo, ele possui seis biomas que é a Amazônia, o Cerrado, o Mato Atlântico, a Caatinga, a Pampas e o Pantanal todos esses biomas que ocorrem no Brasil se estendem suas fronteiras para além do limite do país com exceção da Caatinga, que é uma região que se encontra exclusivamente no território brasileiro ou seja, é um bioma exclusivamente brasileiro então a vegetação que predomina na Caatinga quer dizer, a vegetação é inserida no Nordeste no contexto do clima do semiárido os índios, os primeiros habitantes dessa região, chamavam assim porque na estação da Seca a maioria das plantas perde as folhas prevalecendo uma paisagem de aparência clara, esbranquiçada dos troncos das árvores daí o nome Caatinga, que Ca significa mata e tinga significa branca floresta ou mata branca no Tupi ela é esbranquiçada no período seco, mas no período chuvoso ela tem vários tons verdes então o clima que predomina na Caatinga é o semiárido ele constitui uma característica importante que determina a natureza da Caatinga o clima semiárido possui uma precipitação, ou seja, a quantidade de chuva em torno de 800 milímetros por ano, então vai chover só 800 milímetros por ano tem períodos que pode chegar a mil milímetros por ano, nos anos mais chuvosos e também no ano mais seco pode chover apenas 200 milímetros então a gente tem essa, nunca sabe se vai chover ou se não vai e a quantidade de chuva que vai ter em determinadas regiões da Caatinga a temperatura anual varia de 25 a 30 graus mas podemos chegar a mais aí e ele se divide em dois períodos do ano o período chuvoso e o período seco o período chuvoso é curto, dura de 3 a 5 meses de duração geralmente é de janeiro até maio as chuvas são torrenciais e irregulares concentradas nesses primeiros meses do ano o período seco e estiagem ocorre a maior parte do ano de 7 a 9 meses, entre junho e dezembro o semiárido é uma das regiões mais secas e quentes do planeta no período seco a temperatura do solo pode atingir 60 graus e o sol forte acelera a evaporação das águas, dos lagos e rios com relação ao relevo e aos solos cerca da metade dos terrenos da Caatinga são de origem cristalina tipo de rocha dura que não favorece a acumulação de água então ela não retém água ela permite que a água vá embora e também tem outros terrenos sedimentares com boa capacidade de armazenamento de águas principalmente águas subterrâneas e na Caatinga são encontrados serras, chapadas, planaltos e a depressão sertaneja é o nome do relevo bom, a origem das rochas vai dar o resultado aí vai ser o solo então tem diversos tipos de solos solos variam de rasos a profundos com alta e baixa fertilidade e textura de argilosa arenosa então por isso que dá para encontrar essa diversidade de paisagens e vegetações aí na Caatinga mas por não chover muito diferentemente do Cerrado por exemplo que tem chuvas muito torrenciais 1.500 milímetros por ano no Cerrado o solo é pobre nutriente porque a água lava muito na Caatinga como não chove muito o solo tende a ter a mais nutriente então mas o solo mais comum lá na Caatinga é raso e pedregoso então apresenta plantas de porte baixo arbustos e captaxias e isso é importante para a gente perceber também a gente pode fazer floresce em todos os lugares o Ernest disse que sim então vamos lá a maioria dos rios da Caatinga é intermitente ou seja, não ocorrem eles ocorrem só durante o período de chuvas então quando está o período seco não tem esses rios mas existem rios perentes também que são bem grandes como por exemplo o São Francisco e o Rio Parnaíba a Caatinga existem aproximadamente mais de 5 mil espécies de plantas e dessas 1.500 aproximadamente são endêmicas ou seja, só ocorrem na Caatinga então tem essa característica em 1.500 plantas que são só desse bioma e aí devido ao relevo paisagem o solo a gente tem as fitofisionomias da vegetação da Caatinga ou seja, como que essas são características essas diferentes paisagens da Caatinga então a gente tem a Caatinga Arbórea que é a verdadeira Caatinga dos rios Tupi florestas com florestas altas com árvores que chegam a 20 metros de altura que na estação chuvosa formam uma copa contínua e uma mata sombreada floreada no seu interior nós temos também uma fitofisionomia que se chama Caatinga Arbostiva ocorre nas áreas mais baixas e planas com árvores de menor porte de até 8 metros de altura associadas a cactáceas como o chiquichique o faixeiro e bromélias como a macambira e o croatá e temos também a mata seca que é a floresta que ocorre nas encostas e nos topos das serras e chapadas as árvores dessa mata perdem as folhas em menor proporção durante a seca e também temos uma fitofisionomia que se chama Carrasco vegetação que só ocorre a oeste da chapada da Ibiapaba e ao sul da chapada do Araripe com arbustos de caules finos tortuosos emaranhados difícil de penetrar devido a ser regularidade do regime íntimo na Caatinga com chuvas concentradas apenas no período do ano a vegetação desse bioma desenvolveu uma série de características e adaptações para permitir sua sobrevivência essas características são chamadas de xeromorfismo xeros do grego que significa seco e morfos significa forma que é essa condição marcante da vegetação da Caatinga que são o que? as plantas as folhas elas são transformadas em espinhos tudo para evitar a perda de água também as folhas tem plantas que possuem uma cera na folha também para evitar a perda de água e muitas plantas também existem caules que fazem fotossíntese então por que que tem na folha na folha tem os estômatos os estômatos servem para liberar o vapor e lá na Caatinga não então como ela tem que preservar a água ela tem toda essa modificação aí da natureza para conseguir guardar água dentro delas então algumas agroflorestas na Caatinga tem utilizado o sistema de plantio em taludes em curva de nível então você cava esses taludes normalmente tem que ser com picareta um subsolador porque para romper essa compactação do solo e permitir que a água infiltre e também a realização de plantios em meia lua aproveitando aí a declividade do terreno então quando chove a água como o solo tem dificuldade de infiltrar essa água a água escorre superficialmente então quando ela escorre superficialmente se você fizer esse talude a água vai parar e vai infiltrar ali ou se não na meia lua você vai reter essa água ali então ali ela vai conseguir infiltrar no solo e vai fazer a irrigação para as suas plantas então é possível iniciar o plantio com as espécies como a piteira palma a veloz sisal mandacaru babosa maniçoba mambu de periquito algaroba unim leucena canafístula algodoeiro e aroeira então o indicado é que você coloque as palmas para onde subir a terra do talude então você coloca as palmas aqui e na linha você pode plantar essas outras espécies aí intercaladas quando essas plantas já estiverem mais crescidas e já estiver produzindo alguma sombra já é possível fazer o plantio do capim elefante na rua então aproveitando sempre esses períodos da chuva então em um ano você faz esse tipo de plantio no próximo ano já dá para inserir o capim elefante vai ter essa biomassa no próximo ano você já consegue introduzir outras culturas nas ruas você vai poder já plantar aquele consórcio milpa que é feijão milha e abóbora dá para plantar também mandioca e na rua que você fez você já pode começar a inserir as frutíferas o caju cajá pinha umbu seriguela e mangaba então é isso gente espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado nesse vídeo eu só trouxe só uma pequena reflexão sobre a caatinga então se vocês quiserem saber mais entre no canal e assistam os outros vídeos deixe aqui seus comentários se inscreve no canal compartilhe esse vídeo e vamos espalhar agrofloresta para o mundo pode deixar aqui também seu comentário que se ficou alguma dúvida eu vou responder aqui para vocês tá bom então até mais e bora agroflorestar o mundo valeu tchau